Você acaba indo na onda da galera e esquece do principal. Então não é simplesmente escolher por modinha, você tem que escolher com consciência. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E se você é programador ou está pensando em entrar no segmento de programação, com certeza já surgiu essa dúvida na sua cabeça. O que é melhor? Atuar no segmento de programação web, programação mobile, programação desktop, qual que é mais rentável, qual que tem uma carreira mais proeminente, uma carreira que tem perspectivas de crescimento a médio e longo prazo. Adianta que eu não vou te dar uma resposta específica. Eu vou te apresentar, é claro, o meu parecer, que na minha visão seria a melhor opção. Mas eu quero mais te apresentar dados que vão fazer com que você consiga tomar a sua decisão baseado nessas informações. Então fica comigo até o final para entender o passo a passo de cada um desses segmentos dentro da programação. E detalhe, tudo isso que eu estiver falando aqui para você é com base em mais de duas décadas de experiência dentro da área de programação. Eu vi muita coisa acontecer no mercado, vivenciei presencialmente muita coisa, vi muitas empresas surgirem, morrerem, crescerem, expandirem, enfim. Então, na hora que você for comentar, se você for desses que comenta só lascando o pau por conta de uma frasezinha que você não concorda, entenda que eu não estou falando do mercado local. Às vezes na sua cidade pode ser diferente, às vezes no seu estado pode ser diferente. Eu estou falando a nível macro, estou pegando uma informação maior. Então não fica preso a uma informação pequenininha e queira contestar sem ter uma base sólida para poder contestar, senão você vai acabar passando vergonha nos comentários. Antes de falar das três áreas, eu quero colocar alguns pontos aqui que você deve muito levar em consideração. Primeiro, entenda que paixão não é algo sustentável. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, às vezes compensa você pensar em uma linguagem ou plataforma a médio e longo prazo. Porque naquele primeiro momento, você fala, não, mas eu amo a linguagem C Sharp, por exemplo, tá? Eu amo essa linguagem, quero trabalhar muito com ela. Tá, mas e a médio prazo? Será que é sustentável manter-se com C Sharp? Será que a longo prazo você não vai ter que mudar de linguagem por conta da falta de escalabilidade? Então esse tipo de consideração você tem que ter muito bem sólida na sua cabeça e passar a pensar com razão e não apenas com coração. Uma coisa que você tem que levar bastante em conta também é a quantidade de vagas de emprego dentro daquele segmento. Se você quer trabalhar a nível mobile, desenvolvedor de aplicativos para smartphones, tablets, enfim, você tem um mercado proeminente dentro desse segmento para você atuar? A quantidade de vagas te chama a atenção? Ou se você quer trabalhar a nível web, a quantidade de vagas na linguagem que você escolheu te chama a atenção? Porque às vezes você escolhe um ambiente mobile só porque é uma tendência. Ou às vezes você escolhe um ambiente desktop só porque todo mundo fala que é interessante. Ou você escolhe um ambiente web porque todo mundo tá usando, tem as linguagens em alta aí no mercado e você acaba indo na onda da galera e esquece do principal, fazer uma análise de mercado para ver se aquilo que você está escolhendo é escalável a longo prazo. Então não é simplesmente escolher por modinha, você tem que escolher com consciência. Isso vale tanto para programadores que têm atuação freelancer quanto para programadores que vão atuar como funcionários. Afinal de contas, seja freelancer ou funcionário, você em algum momento vai ter que escolher um segmento. Lógico que você não vai querer ser o severino e escolher todos os seus leques de atuação. Não, eu sou programador web, mobile e desktop. Cara, é impossível você ter total excelência nas três áreas. Então minha recomendação é que você escolha realmente uma e evita escolher por modinha. Vai por razão. Quando eu falo de escalabilidade, eu estou querendo falar basicamente de três coisas. Primeiro, a aplicação em si, ela precisa ter a capacidade de se expandir. Ou seja, se em algum momento o seu software, programa, aplicativo, enfim, crescer demais, a sua estrutura precisa comportar esse crescimento. Então você tem que já pensar o tipo de plataforma que te daria esse respaldo para esse crescimento sem que você ficasse quebrando cabeça no futuro. Para freelancers agora, os seus clientes precisam aumentar de forma exponencial ao passar do tempo. Ou seja, se você é freelancer, você não vai ficar naquela linearidade de clientes. A ideia é que você fique numa crescente. Nem que seja uma constante, mas que seja uma constante crescente. E se você não se preparar para essa constante crescente, você vai meter os pés pelas mãos. Terceiro ponto, a sua renda, seja como programador funcionário ou freelancer, precisa ser o suficiente para poder te manter e manter a sua família. O que significa que você precisa também de uma renda que consiga crescer de forma, no mínimo, linear. Ok? Linear constante. Lógico, se for um crescimento exponencial, perfeito. Ou se você ainda for um cara mais ousado, um crescimento logarítmico. Você tem aquele boom no começo e depois o crescimento continua, só que num grau um pouquinho menor. Entenda que, acima de tudo, como eu falei agora há pouco, você tem que focar em alguma coisa que consiga manter você e sua família num bom estado de vida. Então, não adianta você ser apaixonado pela linguagem PHP. Peguei um outro exemplo agora. Se o PHP não é capaz de manter a sua despesa da sua casa. Não adianta você ser fanboy do JavaScript. Se o JavaScript, para você, não consegue manter as suas contas em dia. Você tem que pensar com razão. Coloca a razão acima de tudo e o coração depois. Senão, você vai tomar a decisão errada. Mais uma coisa que você tem que prestar atenção. O mercado que vai consumir o tipo de linguagem que você está utilizando e a plataforma que você está usando, qual que é? É o mercado voltado para empresas? É o mercado voltado para pessoa física? É o mercado voltado para jovens, crianças, adultos, idosos? Quem que é o seu público-alvo? Se você não define quem que é o seu público-alvo, você não sabe quem que é, você começa a atirar para tudo que é lado. E na hora que você atira para tudo que é lado, é muito improvável você dar um tiro certeiro. Agora, eu vou te mostrar os três cenários que, na minha visão, vão te dar um bom respaldo para escolher o ambiente mais adequado para você. Web, mobile, desktop. É claro que eu entendo que, se você está escolhendo um desses segmentos, você já sabe programar. Mas, se você ainda não sabe, está no começo de carreira, nunca viu nenhum código de programação na sua frente, então, estou deixando aqui também na descrição o link do meu curso de lógica de programação, que vai te levar do zero ao total conhecimento de qualquer linguagem de programação. Porque a base de qualquer linguagem é a lógica. Na hora que você aprende a lógica, você programa em qualquer linguagem. Não importa se é ambiente web, mobile ou desktop. Repito, mesmo que você nunca tenha visto nada de programação, esse curso é ideal para você. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Programação desktop. Muitos softwares são nesse formato, principalmente se forem softwares legados. Eu falo bastante sobre isso nesse vídeo que está nos cards. Depois confere, não precisa olhar agora. Deixe para ver depois para você não perder a linha de raciocínio. O problema de um software desktop é que ele é de difícil manutenção. Por quê? Porque está instalado no computador do cliente. Então, não importa se você é funcionário de uma empresa de software, ou se você é um programador freelancer, ou mesmo se você tem uma empresa de software. Se você tem um software instalado no computador do cliente, qualquer tipo de manutenção, você tem que ir ao cliente, ou então fazer um acesso remoto para conseguir fazer essa manutenção. Além disso, o software fica em total dependência da estrutura de hardware da máquina. Se o hardware da máquina não suporta o seu software, você não vai conseguir instalar. E aí começam N problemas, N dificuldades que você vai ter que ir contornando para conseguir fazer aquele software rodar naquele cliente. E claro, você tem aí uma grande quebra de escalabilidade, porque você vai trabalhar no formato de um para um. Ou seja, é você prestando serviço para um cliente. Você vai fazer uma atualização, você vai atualizar aquele cliente. Você vai fazer um upgrade, vai colocar um path novo ali no software. É você fazendo aquela manutenção naquele cliente. Então fica meio que uma cardinalidade de um para um. Agora a gente vai falar um pouco do ambiente mobile. Mas se esse conteúdo tem te ajudado até aqui a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, então não marca bobeira, não dorme na selva, clica aqui no botão de curtir. E assim o YouTube percebe que esse conteúdo é relevante e começa a entregá-lo para mais pessoas que assim como você, querem saber qual o melhor segmento, programação web, programação mobile ou programação desktop. A programação mobile tem crescido muito nos últimos anos, na última década que explodiu bastante isso, principalmente o segmento de jogos. O mercado no Brasil não é tão aquecido ainda quanto o mercado do exterior. Atenção, não viaja. Não estou falando que aqui não tem mercado aquecido. Eu estou falando que ele é menos aquecido que o mercado exterior. Mas sim, tem um aquecimento interessante, principalmente para quem está antenado nas últimas novidades do ambiente de desenvolvimento mobile. Inclusive, eu recomendo muito que você dê uma verificada nesse outro vídeo dos cards, que eu falo bastante sobre tipos de linguagem e eu recomendo uma linguagem específica para quem quer ter sucesso no ambiente para celulares e tablets, a linguagem Dart com Framework e Flutter. Confere esse vídeo aí depois. E o público tem crescido bastante. A gente hoje em dia, tudo quer atrelar a um aplicativo. A gente já não quer mais ter a dificuldade de ter que entrar em algum site, fazer login, não. A gente quer ter o aplicativo, abrir o aplicativo, ele executa com tudo funcionando, prontinho. E o mercado é interessante, porque você, diferente de um software desktop, você não está focando só em empresas. Aqui você está focando em empresas e pessoas físicas, porque muitos aplicativos não são gerenciais, como são os aplicativos para desktop, mas sim são aplicativos que ajudam pessoas físicas também. Por exemplo, aplicativo bancário, aplicativo de controle de despesas, aplicativo de jogo mesmo. Enfim, você tem tanto aplicativos que atendem ao público empresarial quanto ao público de pessoas físicas. E isso faz com que a sua atuação acabe sendo um pouco mais abrangente. Porém, se você fizer uma pesquisa, e eu tomei o cuidado de fazer essa pesquisa antes de gravar esse vídeo, se você for verificar, a vaga para desenvolvedores mobile acaba sendo bem menor do que de desenvolvedores web ou desktop. Isso significa que você vai entrar no mercado sabendo que vai concorrer com várias pessoas para poucas vagas. Então, às vezes, é aquele negócio da escalabilidade, você tem que pensar com razão. Verifique se realmente é o segmento mais interessante para você. Esquece a paixão. Se você focar na paixão, você vai se lascar em algum momento. Aplicações móveis são altamente escaláveis. Basta você subir uma versão na plataforma e elas, automaticamente, são apresentadas aos usuários. Aí que está o problema. Elas são apresentadas, mas não propriamente, significa que o usuário vai instalar aquela atualização. Ou seja, você meio que perde o controle das atualizações das suas aplicações dentro dos dispositivos dos seus usuários. E isso, a médio prazo, pode até dar alguns tipos de problemas para você. Porque você vai lançar algumas features, alguns recursos extras dentro da sua aplicação que podem não funcionar corretamente no dispositivo do usuário. Às vezes, ele tem um celular um pouco mais antigo, ele até comprou a sua aplicação, mas o celular, por ser um pouco mais antigo, acaba não aceitando aquela feature que você lançou. Resultado, cliente insatisfeito e aí já era. Aí começa aquele balaio de gato e você vai se enrolar todo. Estou falando isso tanto a nível freelancer quanto a nível funcionário. A diferença é que se você for funcionário de uma empresa de software, quem vai se lascar todo para resolver esse BO vai ser o seu patrão. É só que ele vai jogar na sua mão a responsabilidade de resolver. E agora, programação web. Ah, mas antes de continuar, só para te avisar, toda semana eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo periodicamente sobre dicas para programadores que querem ter realmente sucesso dentro da carreira. Se você não é inscrito ainda aqui no código seu, não marca bobeira, não dorme na célula. Clica aqui no botão, se inscreve, ativa as notificações e sempre que eu postar um vídeo novo sobre algum assunto desse mesmo segmento, você vai receber um aviso aí no seu celular ou no seu e-mail. Se inscreve aí. Bom, para sistemas web, a lógica é a mesma do desktop. Só que tem uma diferença. Você não fica à mercê da máquina do usuário. Afinal de contas, a sua aplicação não vai rodar no computador do usuário. Ela vai rodar dentro de algum servidor web seu ou da empresa que você é funcionário, não importa. Ela vai rodar lá dentro e o seu usuário, o seu cliente, ele vai só consumir aquele conteúdo. Ou seja, você quebra aquela lógica que eu tinha falado agora há pouco de uma cardinalidade de um para um. Porque você não vai fazer uma atualização impactar um cliente. Você vai fazer uma atualização impactar N clientes. Ou seja, você passa de uma cardinalidade de um para um para uma cardinalidade de um para N. Esses softwares que funcionam a nível web são muito comuns hoje em dia. Pode dar uma olhada nas lojas que você for. Quando você estiver ali no PDV, no ponto de venda, no caixa da empresa, observa, grande parte dos lugares estão com o browser aberto e o software rodando dentro do browser. Isso daí significa que aquele software está rodando remotamente, dificilmente vai estar em nenhuma máquina local. Está rodando remotamente e o cara está usando uma aplicação web. Porque você quebra todo e qualquer tipo de dependência de hardware do usuário. O cara só precisa ter um navegador de internet e uma conexão com a internet. Pronto. Tendo isso, ele consegue acessar normalmente a aplicação. Já que toda a responsabilidade de receber a pancada mesmo ali pelo processamento, memória, armazenamento, não fica na máquina do cliente e sim lá no servidor. Isso faz com que o ambiente torne-se escalável tanto para o cliente final quanto para você, que é funcionário, que vai ter que ficar fazendo as manutenções dentro do software. Ou para você que é freelancer, que tem o seu software e vai oferecer isso para as empresas. E se eu pudesse dar a minha opinião, com certeza absoluta, eu escolheria ambiente web para começar a minha carreira. E de fato foi isso que eu escolhi lá no final da década de 90 quando comecei com programação. E é o segmento que hoje em dia eu levo de forma firme e forte e continuo com ele sem nenhum problema. E o melhor, sempre com total expansão. Ele está sempre em crescimento. Veja que o negócio já tem mais de duas décadas e continua em crescimento. Então, na minha visão, se eu estivesse no seu lugar na hora de escolher uma das plataformas para atuar, mobile, web ou desktop, com certeza absoluta, eu escolheria web. Bom, eu expus os dados para você. Agora fica a seu critério analisar, mensurar, ver o que realmente faz sentido para você e você tem que tomar a sua decisão. Nisso eu não posso influenciar, eu só vou pedir que você tome a decisão consciente, baseada em razão e não mais em emoção. E só lembrando, se você ainda tem dúvidas de como programar, na descrição tem o meu curso de lógica de programação, com certeza absoluta, vai ser um diferencial dentro da sua carreira. Como complemento, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, dá uma olhada depois, vão ser também aditivos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço, reforço, despedido para você.